Mas agora eu vou falar com a Hidra aí, que ela vai trazer também pra gente um tema super importante, inclusive a gente vai trazer também aqui pros estúdios um profissional pra gente falar sobre o câncer de pele, que é algo realmente que a gente não pode deixar passar. Eu, especificamente, tenho que falar com vocês sobre esse tema, sofro muito com problemas de pele, então eu tô sempre trazendo aqui informações sobre esse tema, né, de cuidados com a pele, que a gente tem que ter, principalmente no lugar onde a gente vive. E no mês de dezembro é o dezembro laranja, não é isso, Hidra? Bom dia! É isso mesmo, Stefania, bom dia pra você, pra quem está acompanhando nesse momento o programa Bom Demais. A gente vai falar sobre essa campanha muito importante, né, o dezembro laranja, que intensifica aí os cuidados, né, em relação ao câncer de pele. E pra falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui ao lado do doutor Tales Bastos, que é dermatologista, primeiramente, doutor, bom dia pro senhor, e falar um pouquinho, né, sobre a importância dessa campanha. Bom dia! Primeiro, gostaria de agradecer o convite pra participar desse programa, né, e esclarecer um pouco sobre a nossa campanha, que é a campanha dezembro laranja. É uma campanha nacional, né, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia organiza em todos os estados do Brasil, já é uma campanha que vem acontecendo há alguns anos, pra fazer a divulgação do câncer de pele, que é o câncer mais frequente da população. Sempre quando a gente fala câncer de pele no homem, o mais comum da próstata, e câncer de pele na mulher, o mais comum de mama, na verdade, a gente tá tirando o câncer de pele. O câncer de pele, ele é mais frequente do que esses dois. Daí a importância dessa campanha. Bom, doutor, quais os primeiros sintomas, né, os sintomas de alerta, né, de fato, pra aquela pessoa que está observando algo de diferente no corpo, e essa pessoa, de fato, precisa ir em busca de um especialista? A principal dica é se a pessoa tem uma mancha, um sinal, uma ferida que tá crescendo, pode crescer mais devagarzinho, ou crescer mais rápido, e não cicatriza. Então, se é uma ferida que tá coçando, que cresceu, que tá ferindo, que sangrou, e que não tá cicatrizando, requer cuidado. Outra dica é uma mancha, pode ser um sinal preto que tá crescendo, que tá mudando de cor, que é assimétrico, né. Então, tudo que é diferente, tudo que é novo, e tudo que tá crescendo, precisa de avaliação, pra saber se vai ser necessário uma biópsia ou não. Doutor, e sábado, digamos que vai ser o dia D, né, dessa campanha, é, dezembro laranja, inclusive, vai acontecer uma programação em especial no hospital universitário. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente também sobre essa programação. Exato. Então, no sábado é o dia D, vai ter atendimento em todo o Brasil, e aqui em Teresina vai ser no HU, no hospital universitário. Os atendimentos vão ser das 9 horas da manhã, às 3 da tarde, mas vão ser disponibilizados 200 senhas a partir das 8 horas da manhã, e a ideia é realizar 200 atendimentos, e no mesmo dia, nós já iremos realizar biópsias e cirurgias. E, se necessário, algumas que não conseguimos, a gente já deixa marcado no serviço pra fazer nas semanas seguintes. Então, é, convidar toda a população, que se tiver alguém com alguma mancha, alguma ferida que não tá cicatrizando, alguma coisa diferente, comparecer lá no HU no sábado, a partir das 8 horas da manhã. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pelo doutor Thales Bastos, que é dermatologista. Muito obrigada, viu, doutor? E agora a gente volta aos estúdios. Estefânia? Muito obrigada, Hidria. Muito obrigada ao doutor Thales, que é referência na dermatologia aqui dentro do nosso estado, e já estendo o convite pra ele vir até o nosso programa também falar um pouco mais sobre o dezembro laranja e a importância e a prevenção do câncer de pele. Tá bom?